Uou, uou, pessoal, meu nome é Wubzy! Wubzy é o seu nome, gosta de brincar Com seu rabo comprido, pula sem parar Uau, uau, Wubzy, 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 Wau, Wau O Woody é sua amiga e adora construir Com suas ferramentas vai se divertir Uau, uau, Wubzy, Wubzy, Wau, Wau Walden faz parte da turma também E é inteligente como ninguém Uau, uau, Wubzy, 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 Wau, Wau Três grandes amigos eles são Uau, uau, Wubzy, Wubzy, Wau, Wau Sempre que estão juntos é pura diversão Uau, uau, Wubzy, Wubzy, Wau, Wau Uau, 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 uau Uau!